Assim como o Mario, todo mundo conhece Sonic, e óbvio que o ouro e só azul não estaria de fora do Nintendo Switch. E nesse vídeo, eu, José Jones do canal Eu Como Sushi, vou listar pra você todos os jogos de Sonic que nós temos no nosso Nintendo Switch. Mario e Sonic nas Olimpíadas de Tóquio de 2020. Enfim, esse aqui é o jogo das Olimpíadas do Mario e do Sonic, né? Sempre tem em todas as Olimpíadas. É um jogo que vai ter várias provas, então é um ótimo party game que vai reunir tanto a turminha do Mario quanto a turminha do Sonic. O que eu acho legal desse jogo é que ele tem um modo retrô, então tu joga vários joguinhos de Olimpíadas retrô com os personagens de Mario e Sonic. Sonic 1, que chegou pelo Sega Ages, que é uma coleção aí da Sega que traz vários jogos clássicos da empresa. Enfim, esse aqui é o primeiro jogo do Sonic, então quem nunca jogou e quer conhecer, tá aí um ótimo lugar por onde começar. Ele tem alguns recursos que um dos jogos mais recentes da franquia, o Sonic Mania, introduziu. E também na mesma coleção aí do Sega Ages, chegou também o Sonic 2, né? O segundo jogo da franquia, que é onde é introduzido o nosso personagem aí tão amado que é o Tails. E aqui nesse jogo também tem algumas alterações ali do Sonic Mania com os mesmos tipos de upgrades. Sonic Colors chegou também ao Nintendo Switch e é um jogo onde o Sonic vai ajudar tipo uns ETzinho ali que estão sendo capturados pelo Eggman. Então esse aqui é um jogo que você vai explorar vários lugares incrivelmente bonitos, muito coloridos, o próprio nome do jogo já diz, né? Então assim, se você curte um Sonic mais atual, desses mais recentes, pô, esse jogo aqui talvez agrade bastante você. Agora um jogo diferenciado, né? Um Mario Kart do Sonic aqui, é o Team Sonic Racing. Que é basicamente um desses jogos de kart que tem várias empresas aí e o Sonic não ficaria de fora, né? Se o bigodudo tem, obviamente o Sonic também teria um jogo nessa pegada. Sonic Force é um jogo onde você pode criar seu próprio personagem personalizado com os poderes e todas as ladainhas aí que o Sonic tem. E é um jogo que tu pode jogar tanto com o Sonic mais moderno e também com o Sonic clássico. E se tiver a DLC, você vai poder jogar algumas fases usando o Shadow. Sonic Mania é uma obra-prima, assim, pra quem curte o Sonic 2D. Esse jogo aqui, ó, ele tem 60 FPS cravados e, assim, tem os gráficos em pixels incríveis, de alta qualidade ali. E é muito bacana. Esse jogo tu pode usar tanto o Sonic quanto o Tails ou o Knuckles. Então, assim, é um jogo feito com muito carinho por uma equipe de fãs de Sonic. Então, assim, quem curte Sonic tem que jogar Sonic Mania. Sonic Origins é uma espécie de coletânea que reúne o primeiro Sonic, o segundo, o terceiro e Sonic CD. São os primeiros jogos de Sonic que nós tivemos aí. Só que numa versão remasterizada, com vários elementos ali que foram adicionados no Sonic Mania. Então, se você curte aí as primeiras aventuras de Sonic, essa é uma boa oportunidade. E além que tem várias animaçõezinhas muito bonitas. E atualmente, o jogo mais recente de Sonic é o Sonic Frontiers. Que é uma nova experiência ali num mundo aberto, onde o Sonic vai percorrer várias ilhas, 5 no total. Com vários biomas diferentes, tu tem que resgatar os teus amigos. Aqui tu vai desventar vários mistérios nas ruínas de uma antiga civilização. Então, assim, sem dar spoiler aqui, é um jogo que vai ser bem bacana de jogar. Então, se você quer um Sonic com uma pegada diferenciada, já que esse aqui é o primeiro mundo aberto de Sonic. Então, vale a pena dar uma conferida. E como menção honrosa, eu falo aqui dos jogos que estão disponíveis no Nintendo Switch Online. Que são poucos jogos de Sonic. Tem o Sonic 2, tem alguns no Spin-Off. Mas, vale mencionar eles aqui. Vocês estão vendo aí na tela quais são. E é isso, galera. Esses aqui são todos os jogos de Sonic que nós temos disponíveis no nosso Nintendo Switch. Caso você não curta muito Sonic e prefira o bigodudo da Nintendo, tem um vídeo aqui que eu falo os melhores jogos de Mario para Nintendo Switch. E caso você queira uma pegada diferente, uma pegada mais anime, tem aqui todos os jogos de One Piece para Nintendo Switch. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima. Fui!